Bom, essas publicações reúnem a pesquisa do Departamento de Zoologia dentro de dois programas de pós-graduação, que é o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e em Zoologia. São publicações de alunos desses programas, dos nossos cursos de graduação, inclusive. E a grande importância é a difusão do conhecimento científico, porque eles são guias de campo, então eles são feitos para a sociedade em geral, andando pelo cerrado, se deparando com essa fauna e querendo conhecer um pouquinho mais sobre as lagartas, sobre as aranhas que estão ali encontrando. Divulgar as informações que a gente tem sobre as lagartas de mariposas e borboletas. Esse livro é o primeiro guia de campo que foi publicado no Brasil sobre as lagartas e são as primeiras informações disponíveis sobre o cerrado como um texto de divulgação, que pode ser utilizado por estudantes, por amadores e por pesquisadores. Na verdade, esse livro está retratando apenas as lagartas que a gente encontrou na região do Distrito Federal. Então, foi no Parque Nacional, foi na Fazenda Agualimpa, foi no IBGE, foi no Jardim Botânico, foi no próprio campus da Universidade e, em pouquíssimos casos, na região de Pirinópolis e na região da Chapada dos Veadeiros. Bom, o objetivo do livro é contribuir para o conhecimento da biodiversidade brasileira. Trata-se de um guia de campo sobre os araquenídeos do cerrado. Então, a nossa ideia é que o leitor, qualquer ele que seja, possa pegar o livro, ver as fotos, ler um pequeno texto e saber do que se trata o organismo em questão. E também, o nosso intuito é aumentar o conhecimento da biodiversidade brasileira. E também, o nosso objetivo é desmistificar o medo que as pessoas têm das aranhas. A gente espera, humildemente, que ele possa trazer esta contribuição, esta sensibilização sobre pequenos animais que normalmente não são considerados simpáticos ou carismáticos. O que as pessoas fazem quando vem uma aranha? Matam. Então, o nosso objetivo é tirar isso da cabeça das pessoas, dando informação científica, mas de uma forma de divulgação científica com uma linguagem mais próxima da população em geral. Então, nós temos um rigor científico, mas a linguagem utilizada no livro é uma linguagem para qualquer tipo de pessoa. O livro chama-se Araquenídeos do Cerrado. Entretanto, tem várias espécies que ocorrem em outros locais do Brasil também, em outros biomas. Várias só ocorrem aqui, mas várias também ocorrem em outros biomas do Brasil. Aqui no Cerrado é principalmente o DF e o estado de Goiás. Fizemos muitas coletas em Cocalzinho de Goiás, Chapada dos Veadeiros, região de Trijunção com a Bahia e Minas Gerais, Tocantins, Triângulo Mineiro, Catalão. Tocantins, 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 T